Os professores, os educadores não se preocupam só com o lado pedagógico, mas também com o lado social e espiritual da gente. Tudo que eu sei sobre solidariedade, sobre ajudar o próximo, tudo que eu sei foi o Marista que me ensinou. As amizades que você faz no colégio, é muito especial, é uma coisa que é inexplicável. Meu nome é Georgia e eu sou aluna do Marista. Marista, uma lição para a vida toda. Inscrições abertas. Marista, uma lição para a vida toda.